No vídeo de hoje nós vamos fazer um tapetinho bem simples, fácil, rápido e o melhor de tudo econômico. Então, bora lá, meus amores. Vou usar aqui tiras, tá? De 10 cm de largura. Essa tira aqui é um retalho de gorgurinho. Já essa daqui é um oxford. Vou misturar as duas. A base tá na medida de 45 por 75, mas vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu fiz uma marcação aqui no meio, de forma que a gente ache o centro, tá? Do tapete. Peguei aqui um quadradinho de 10 por 10. Tô usando aqui nesse tapete no tom de azul e vermelho, tá? Aí a cor também fica a critério aí de vocês, tá? Olha, gente, fixa aqui e bora começar o tapetinho de hoje. Vamos costurar direito com direito, tá? Retrocesso no começo, retrocesso no final. Vou fazer isso, esse processo, nas quatro partes, tá? Deixa aqui, se quiser alfinetar, alfineta, tá bom? E vamos costurando. Aqui, eu já costurei até aqui na ponta. Este outro pedaço aqui, não precisa vir até aqui em cima, tá? Então, eu vou pôr ele aqui, ó. Bem rente aqui, bom? Então, retrocesso no começo, retrocesso no final. Corto o excesso. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Não precisa ir com esse retalho até aqui em cima. Aqui na pontinha aqui tá ótimo, excelente. Ele não é um tapete difícil, tá? De fazer, e ele é econômico, sim. E fica lindo, né? Fiquem comigo aí até o final pra vocês verem o resultado. Já deixa um joinha aí, se não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Depois de ter costurado, ele ficou assim, tá? Já vou tirar esse alfinete aqui do meio. Agora, eu vou vir com a cor azul. Vou colocar aqui, meus amores, ó, nessa pontinha aqui, ó. Tá? Bem na pontinha aqui, pra dar aquele efeito de frechinha. Que é um tapete maravilhoso. Ficou aqui. Aqui também, ó. Não precisa ir com ele até aqui, encontrar aqui no final, tá? Vem com ele aqui, ó, nessa pontinha aqui. Eu gosto de deixar sobrar retalho, tá, gente? Principalmente, como é um tapete de tira, ele fica mais pesado. Então, eu não me importo, né, de ficar colocando mais retalhos. Porque tem gente que fala que não faz esses tapetes, porque acha um desperdício, né, de retalho de tecido. Que gasta muito tecido. Eu já acho que ele é bem fácil de fazer e ele é econômico, sim. Aqui, meus amores, ó, eu já fechei essa parte. Gente, ele é rapidinho de fazer. Agora, aqui, eu vou vir aqui, gente, ó. Não é aqui na ponta, é aqui, ó. Nessa, nessa direção aqui, desse triângulo em vermelho, tá vendo? Que os triângulos vai ficar em vermelho. Então, vou costurar também nas quatro partes. Aqui. Agora, eu viro ele, olha, ele já vai ficando. Aqui, ó, não precisa vir até aqui também. Até aqui tá ótimo, ó. Retrocesso no começo, retrocesso no final. E também vou fazer isso aqui nas quatro partes, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.